Boa noite a todos, boa noite a todas, mais um programa Diálogo Popular, um programa da Secretaria Nacional de Movimentos Populares, um programa do Diretório Nacional do PT. Temos uma grande honra de receber aqui conosco o companheiro Arthur Henrique, que foi diretor do presidente do Sinergia em Campinas, companheiro que foi presidente da CUT, que hoje atualmente é diretor de planejamento e finanças da Fundação, da nossa Fundação Pessoal Brambo. Tive uma grande honra de receber aqui na Sede Nacional do PT, junto com a companheira Silvana Donati, que é da Executiva Nacional do PT. Boa noite Arthur, boa noite Silvana, boa noite a todos. Boa noite, prazer estar aqui. Arthur, a gente sempre começa o nosso programa perguntando um pouco a trajetória política, porque a gente fez uma entrevista, uma pesquisa sobre você e tem muita opinião política sua, seja como secretário, seja como presidente da CUT, seja como membro da diretoria da Fundação, mas a gente queria um pouco que você contasse a sua trajetória política no início, como se deu, por onde foi, como foi o seu primeiro contato com o PT, com a esquerda. Então, eu na verdade comecei a minha trajetória como dirigente sindical, aliás, grande parte da minha vida de militante popular, social, sindical, é na área sindical. Comecei em 1984 com a eleição do Sindicato dos Eletricitários de Campinas, Sindicato dos Trabalhadores em Geração, Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica, que depois veio a se transformar em sinergia estadual, Sindicato dos Energéticos do Estado de São Paulo. Iniciei minha militância, na verdade, em 1984 no sindicato. Com quantos anos? Eu tinha 23 anos de idade, então era diretor suplente, depois vim a ser, participei de uma greve, de uma mobilização, fui liberado pelo sindicato e virei diretor secretário-geral, depois tesoureiro, presidente durante dois mandatos, secretário-geral do Sinergia CUT e de lá para cá fui secretário de formação da CUT Estadual São Paulo durante três anos, depois secretário de organização da CUT Nacional, secretário-geral também da CUT Nacional e dois mandatos, 2006 a 2009, 2009 a 2012, presidente nacional da CUT, quando então fui para a Prefeitura de São Paulo, em 2014. Qual a sua função na Prefeitura? Eu era secretário de desenvolvimento, trabalho e empreendedorismo, lá na Prefeitura de São Paulo, na gestão do prefeito Fernando Haddad. Na verdade, entre a entrada na Prefeitura e a saída da presidência da CUT, a gente atuou muito na área da América Latina, na Confederação Sindical das Américas, articulando experiências internacionais e discussões internacionais a respeito da organização da classe trabalhadora em vários países da América Latina. Foi uma experiência muito rica, muito positiva. E é claro que isso, tudo junto com o Partido dos Trabalhadores, mas uma militância mais voltada, vamos dizer assim, para a ação sindical do que voltada para dentro do partido. Depois da saída da Prefeitura, aí sim, na Fundação Perseu Abramo, agora estamos 24 horas por dia, que é quase isso, porque com essa loucura que a gente está vivenciando, é 24 horas de militância do Partido dos Trabalhadores, discutindo os problemas das pessoas, discutindo os problemas brasileiros e apontando debates, informes, reuniões, conjuntura, e principalmente resistência a esses ataques que a gente está assistindo e está vendo acontecer todos os dias contra a democracia, por esses golpistas que tomaram posse da República Brasileira. Antes de começar a entrevista, a gente conversando, a companheira Silvana comentou sobre as ações da Secretaria, ou seja, de como foi importante, por exemplo, você estava contando de que tinha uma relação com o MST, que vocês compravam uma quantidade enorme de arroz orgânico para as crianças, que é uma coisa completamente revolucionária na ação de governo, como você fez, como o nosso governo municipal fez, e hoje nós temos aí a sopa do Dória. A famosa Farinata. Farinata. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Eu acho que tem algumas diferenças muito claras de posicionamento em termos de políticas públicas, da gestão do prefeito Fernando Haddad, principalmente nessa área de educação alimentar, não só, evidentemente, em várias outras áreas também, mas que envolvia uma ação intersecretarial da saúde, da educação e a nossa secretaria com essa busca de fazer com que a economia solidária, as cooperativas, os movimentos sociais tivessem voz, mas também tivessem resultados concretos, resultados na prática, na implementação de políticas públicas. E esse é um dos grandes exemplos, que é a compra de alimentação escolar, alimentação das crianças da escola municipal, nós estamos falando de um milhão de crianças, portanto, dois milhões de refeições por dia, compradas de arroz orgânico, quer dizer, além da qualidade do arroz, além da qualidade da comida, uma comida saudável. A nossa área de segurança alimentar ganhou o prêmio internacional da ONU com essas e outras atitudes e atividades que a gente empreendeu na cidade de São Paulo. E é uma desgraça a gente ver hoje essa mudança de troca de uma alimentação saudável de 30, quase 40% da alimentação vinda da agricultura familiar, não só do MST, mas também das cooperativas de agricultores aqui de São Paulo, do interior do estado de São Paulo. E a gente vê agora isso ser jogado na lata do lixo e transformado numa farinata que junta tudo no liquidificador. Deus sabe lá o que está sendo dado para as crianças hoje, infelizmente, nessa gestão atual. Então, além dessas atividades, atividade de economia solidária, desenvolvimento local, foi um período muito rico, na minha opinião, de experiências positivas de políticas públicas que, infelizmente, agora estão sendo, cada uma delas, destruídas ou deixando de investir, que é a mesma coisa que destruir, porque ao longo do tempo elas vão deixando de se implantar nos territórios e, infelizmente, nós estamos vivendo isso hoje em dia aqui na cidade de São Paulo. Isso comprova de que, inclusive, esse rápido balanço da gestão comprova de que você tem vários quadros forjados na luta social, forjado na batalha política, mas quando vai para o governo, consegue também fazer coisas concretas, consegue ter capacidade de gestão, consegue ter números, consegue ter resultado. Eu acho também que esse é uma prova também de que vários quadros políticos, diferente do que a direita gosta de falar, de que vai para o governo e consegue fazer coisas, produzir coisas. Sem dúvida, eu acho que essa é uma importante demonstração de que você consegue, com diálogo, com participação, ouvindo muito as pessoas e transformando esse diálogo, essa participação em ações concretas e sendo implantadas políticas públicas com a participação das pessoas, elas defendem essas políticas públicas. Então, é claro que para uma pessoa que teve uma experiência no movimento sindical, eu costumava dizer que era mais fácil jogar pedra na janela do que ser a janela, porque quando você está na gestão pública, evidentemente você se transforma na janela. E como sindicalista é a luta contra, a luta pela reivindicação, que é fundamental também. Mas eu penso que essa experiência do movimento sindical foi muito importante na gestão pública, principalmente pelo respeito às pessoas, principalmente pelo saber ouvir o que as pessoas estavam... Porque, infelizmente, a gente ainda tem muito... Não mudou de lado, não muda de lado, ainda continua sabendo de onde veio, sabe que o que você está fazendo em um determinado governo é por um período de tempo, quer dizer, aquilo não é a tua vida real, ou vamos dizer, a tua vida para o resto da vida, aquele é um projeto em que você está implementando e você está vivendo durante aquele período e que após aquele mandato ou após aquela gestão, você vai voltar para onde você veio. Isso é fundamental para não se perder, inclusive, em começar, como diz o outro, o outro a se achar, o nariz começar a ficar empinado mais do que deve. E a gente sempre tem que estar sabendo de onde veio, sabendo que só está exercendo aquela função porque tem uma história do movimento sindical por trás, tem uma história do partido político por trás. Eu acho que isso é fundamental para a formação das pessoas. E quando você vai para a gestão pública, isso ajuda muito a ouvir, a saber como... É muito engraçado porque você chega na gestão e as pessoas falam, nossa, mas o senhor, senhor secretário, o senhor só vai receber essas pessoas aqui dentro, esse monte de gente e tal? Claro, qual é o problema de receber? Não, mas porque os secretários anteriores não recebiam e tal. Motoristas que falavam assim, olha, o senhor chega, senta aqui na frente, conversa com a gente. Eu falei, olha, mas não é assim que funciona as pessoas? Não, tem gente aqui que entra, senta no banco de trás, não fala nem bom dia. Então, isso não é a sociedade que a gente quer construir, a sociedade é outra coisa, está certo? A sociedade é onde as pessoas olham no olho das pessoas, criam relação, conversam sobre seus problemas. Nem tudo a gente consegue resolver, mas eu acho que a gente consegue mostrar que tem vontade política para resolver os problemas. Acho que essa experiência é muito importante. Esse final de semana, nós estávamos na Escola Nacional em Guararema, a Florestan Fernandes, com a presidenta Glaze, com a diretoria, você estava presente na Fundação Pessoal Brama, o Joaquim Soriano estava presente também, num debate da Frente Brasil Popular. A importância política que a Fundação, nesse diálogo, num debate programático com a Frente Brasil Popular, também é muito importante nesse período que nós estamos vivendo? Ah, sem dúvida. Nós estamos totalmente envolvidos, toda a direção, os trabalhadores e trabalhadoras da Fundação Pessoal Abrama, nesse projeto Brasil que o povo quer, que é um projeto de ouvir a sociedade, em todos os estados, envolvendo as secretarias do Partido dos Trabalhadores, envolvendo os movimentos sociais, para saber quais são os principais problemas do dia a dia das pessoas. Não é só pegar um economista ou meia dúzia de iluminados, sentar e fazer um programa de governo, mas é botar o pé no barro, botar o pé na rua, pé na estrada, ouvir as pessoas e formular diretrizes para um programa de governo, ouvindo a sociedade. Eu acho que isso é fundamental e a Fundação está totalmente envolvida, junto com a Fundação, com a Frente Brasil Popular, e estamos fazendo, inclusive, com outras fundações de outros partidos políticos, do campo da esquerda, do campo progressista, debatendo e discutindo esses assuntos e esses temas. Vamos dar só um comercialzinho. Vocês vão ver aí a propaganda do Lula, o material do Lula, na caravana do Rio de Janeiro, que a Fundação gravou aí. Daqui a pouco a gente volta. Um minutinho. Esse país tem um povo extraordinário que não pode ficar sendo tratado como se não fossem ninguém. Isso com o povo é Lula! Nesse momento em que o povo está descrente, aumenta a nossa responsabilidade de perguntar e a gente próprio responder a quem interessa essa descrença. Aqui, fica o governo do Rio! Rio de Janeiro! O governo do Rio! Juntosığımız日 e Almeida O Lula assumindo nesse momento é o Nero Correcho Lula, Lula, a gente nunca vai te abandonar Lula, Lula, só você nos representa lá Arthur, você terminou o bloco anterior falando da plataforma Brasil que o povo quer Você falou de uma experiência interessante discutindo as questões políticas do país Mas eu queria que você falasse mais sobre isso, das experiências que vocês na fundação estão tendo Nos estados que nós estamos lançando, então que você falasse mais sobre a plataforma Então, acho que essa é uma iniciativa bastante inovadora do Partido dos Trabalhadores Que a fundação está ajudando, está colaborando com essa demanda que veio da direção do partido De discutir, primeiro fazer um diagnóstico em cada um dos estados brasileiros A importância da gente reunir movimentos sociais, academia, pessoas que estão estudando Sobre cada um dos 27 estados da federação E poder fazer um diagnóstico da situação dos estados Que ela é muito diferente, por exemplo, de 2002, 2003 Ela é muito diferente ao longo da história E, portanto, atualizar essas informações com o diagnóstico dos estados é muito importante Mas é importante também ouvir a realidade dos movimentos sociais no estado A realidade dos trabalhadores e das trabalhadoras rurais, do campo, da cidade Do setor público, do setor privado Para que a gente possa ir, como eu disse, ouvindo a sociedade E ir costurando e construindo coletivamente diretrizes para um programa de governo Que tenha o desenvolvimento regional como um dos aspectos importantes A situação de cada estado, portanto, um diagnóstico claro de cada estado E, ao mesmo tempo, um projeto, um programa de ouvir a sociedade através da plataforma Então, nós lançamos, através da plataforma www.brasilqueopovoquer.org.br A oportunidade das pessoas poderem participar Dando suas sugestões, fazendo suas propostas Participando dos debates online na rede da internet que nós estamos fazendo E são debates de temas que estão na conjuntura atual Então, para você ter um exemplo, ontem, todos aqui Ontem, nós estivemos em Heliópolis fazendo um debate sobre violência Sobre a importância das políticas públicas numa comunidade como a de Heliópolis Mais de 250 pessoas participaram dos debates Nós convidamos uma companheira negra para falar sobre a situação da mulher negra Na comunidade de Heliópolis Nós convidamos um jovem para falar também dos sonhos, dos anseios, dos desejos da juventude Por espaço, por expressão, por vontade de falar, de atuar Convidamos um companheiro gay para falar também da situação dos gays Numa comunidade periférica da cidade de São Paulo Ou seja, debatendo o que foi o processo real da vida das pessoas E um debate muito interessante, muito bom Com ideias, propostas, sugestões que vão compor A gente tem certeza disso O futuro programa, o futuro programa de governo Com diretrizes para as políticas públicas do nosso próximo governo Seja o governo do Estado, seja o governo federal Que nós temos certeza Vão estar dialogando muito próximo com aquilo que as pessoas estão sentindo no dia a dia E não, como eu disse, afastado da realidade das pessoas Acho que essa é a grande inovação que o partido trouxe este ano E a Fundação Perseu Abramo está ajudando nessa caminhada aí Nesse desafio importante de articular os estados, articular os demandas Então, debate sobre trabalho, sobre economia, sobre soberania nacional Petróleo, energia elétrica, sobre tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo Vai até o início do ano que vem Então, já fica aqui também o convite a todos os ouvintes e todos os que estão nos assistindo Parabéns, porque nós temos acompanhado Eu acompanho, fico cansado só de ver, de acompanhar pela internet Porque vocês têm vários estados Tem dia que tem lançamento em dois lugares Três, quatro lugares diferentes Você estava até falando de tanto que tem viajado Então, parabéns, acho que tem que ser isso mesmo Tem que sair um programa de governo que sintetize, de fato, a realidade do povo brasileiro É um trabalho conjunto da fundação, da direção do partido Da direção do partido nos estados Dos movimentos sociais, tudo isso junto é que faz essa... É, dá esse caldo, né? Dá esse caldo Foi presidente da CUT nacional por dois mandatos e pegou exatamente o período do presidente Lula O melhor, né? Que já tinha se consolidado de 2006 até 2012, né? Peguei o comecinho da Dilma no primeiro mandato e os dois, no final do... Que nós estávamos em pleno desenvolvimento com políticas públicas E queria que você fizesse um contraponto com o momento que nós vivemos hoje E depois você, como secretário, aqui no governo do Dória, também teve várias experiências de emprego Eu lembro, né? De uma que vocês fizeram no Valeu na Gabau, a Feira do Trabalho Então, que você fizesse esse contraponto, né? Do período que você foi presidente da CUT, com esse momento de crise que nós vivemos Com a reforma da Previdência, reforma trabalhista Quer dizer, tudo que nós tivemos de conquista, né? Nas últimas décadas Nós estamos perdendo agora, né? Quer dizer, na caneta, né? De um governo ilegítimo, né? Que vem numa canetada e quer tirar os direitos dos trabalhadores Então, o que você falasse disso, se fizesse esse contraponto? É, sem dúvida, penso que peguei... Tive sorte, né? Muita! Muita sorte! Porque peguei um período... Apesar da crise de 2008 Crise internacional, crise do capitalismo Que o Lula traga uma marolinha, né? Que o Lula, naquele momento, falava que era uma marolinha Mas nós pegamos o final da crise da ação penal 470 Quando lançamos a campanha Mexeu com o Lula, mexeu comigo E fomos para a rua mobilizar Junto com isso, pegamos um período muito intenso De participação e de utilização das empresas públicas e dos bancos públicos Para garantir crédito Para enfrentar a crise de 2008 Acho que essa foi uma experiência muito importante, muito inovadora Porque nós estamos falando de 2008 E tinha gente que dizia Não, tinha que reduzir custo Tem que reduzir o gasto público Tem que diminuir o tamanho do Estado E, ao contrário, nós fizemos uma contra-ofensiva Junto, CUT, centrais sindicais Movimentos sociais Exigindo mais política pública Mais Estado Mais papel dos bancos públicos E aí, vocês sabem da história Do enfrentamento que foi feito na crise de 2008 E a importância que foi essa tomada de atitude por parte do governo Lula E que nós tivemos uma participação enquanto CUT Enquanto movimento social muito importante Eu costumo dizer que naquele período A gente... A CUT sempre fez mobilização desde que nasceu Muita gente não sabe, mas O período em que mais teve greve no Brasil Foi no período do governo Lula E muita gente acha que a gente deixou de fazer greve Deixou de fazer mobilização porque estava no governo Ao contrário, a gente fez muita mobilização Fez muita greve É só olhar a trajetória de greves pelo Diese Que acompanha isso há 20 anos O que nós temos de concreto do ponto de vista... O que nós estamos assistindo hoje é exatamente O desmonte e a destruição de tudo que foi o avanço Daqueles momentos importantes que a gente teve No governo Lula e no início do governo Dilma Ou seja, todos os programas, as políticas públicas Congelar o orçamento por 20 anos Fazer a deforma trabalhista Que não é uma reforma, aquilo é uma deforma É desmonte, é destruição da CLT e dos direitos dos trabalhadores Agora a deforma previdenciária Com esse monte de mentiras que estão sendo faladas todos os dias na televisão É entregar a política pública, entregar o Estado brasileiro na mão dos grandes interesses Das grandes corporações nacionais e internacionais Não se esqueçam do petróleo, do pré-sal e tudo que está acontecendo também com a entrega Do patrimônio público, com a privatização do setor elétrico, da tentativa de privatização Dos bancos públicos, tudo isso é um desmonte Nós estamos vivenciando um período em que é necessário muita resistência Muita articulação, muita mobilização e principalmente muita ação Para combater esta desgraça que é um governo ilegítimo Que tomou posse de forma ilegal, ilegítima do governo E está entregando as riquezas e os direitos da classe trabalhadora no Brasil Por isso a importância da gente se mobilizar, está fazendo uma mobilização permanente É difícil mobilizar com 14 milhões de desempregados Todo mundo sabe que é muito difícil O individualismo está muito forte ainda na sociedade brasileira Nós temos que combater um individualismo que é falado todos os dias Nos grandes veículos de comunicação De manhã, de tarde, de noite As pessoas só falando que você que tem que cuidar de você mesmo e tudo mais Então infelizmente nós estamos vivendo momentos difíceis Mas com certeza ainda com esperança de que a gente possa revogar essas medidas todas E resistir para poder garantir em 2018 uma reviravolta dessa situação que a gente tem no Brasil Tá certo, nós vamos parar mais um minutinho para um intervalo e voltamos em seguida É muito fácil participar e ajudar a construir o Brasil que o povo quer Primeiro você acessa de qualquer computador ou smartphone Brasilqueopovoquer.org.br Aí é só se cadastrar Você pode usar a sua conta no Facebook, Twitter ou o seu e-mail Depois, você escolhe em qual das conversas quer participar Dentro da conversa, você vota na opinião de outros participantes E diz se concorda, discorda ou se passa E você também pode dar a sua opinião Escreva o seu comentário, proposta ou ideia para enriquecer ainda mais a discussão E ainda é possível acompanhar o desempenho dos seus comentários Vem junto, construir o Brasil que o povo quer Estamos chegando no terceiro bloco do programa Com o Pedro Arthur Nós estivemos em Guararema, como foi dito no primeiro bloco E a esquerda brasileira se articula hoje na Frente Brasil Popular Que tem a participação da UNE, que tem a participação da CUT, do PT, do PCdoB É uma experiência nova da Frente Brasil Popular Como você, como dirigente da Fundação Pessoal Bramo Vê esse processo, que inclusive você estava lá pessoalmente participando Olha, primeiro, acho muito importante uma frente de esquerda Envolvendo partidos políticos, movimento social, movimento sindical Penso que nós já tivemos experiências como a da CMS Coordenadora dos Movimentos Sociais Que não tinha os partidos juntos Depois tivemos, antes disso, só os movimentos Depois, ainda antes disso, terra, trabalho junto com os partidos Mas eu acho que a Frente Brasil Popular está inovando No sentido de não só enfrentar esse período de crise De enfrentamento desse governo ilegítimo do Temer e de suas políticas Como também apresentando propostas Não só para a eleição do ano que vem, mas principalmente pensando um novo modelo de desenvolvimento para o país Pensando um projeto de desenvolvimento que articule as coisas de forma mais perene Com ações de curto, de médio e de longo prazo Acho que isso é muito importante E o partido tem feito esse debate também sabendo que Temos que ter claro quais são os diferentes papéis Uma coisa é o papel do partido político Uma coisa é o papel do movimento social E outra coisa é o papel da Frente Brasil Popular Que não pode se confundir e nem querer tomar lugar das organizações já existentes Eu acho que isso está muito claro para a grande maioria das pessoas E vai ficando cada vez mais claro Eu digo que os grandes desafios, primeiro, o que a gente tem é de garantir a democracia Garantir que tenha eleição o ano que vem Porque nem isso está dado Dado que vocês estão assistindo as tentativas agora de voltar Como já foi em outros tempos Tentativas de golpe dentro do golpe Com semi-presidencialismo, parlamentarismo e outras tentativas de se fazer Quando já foi assim com João Goulart Foi assim em outros momentos da história brasileira Quando Getúlio, quando a gente percebe que a direita Essa direita escravocrata brasileira Não quer que se amplie os direitos da classe trabalhadora E vem sempre com golpes desse tipo Segundo, além de garantir a democracia Garantindo que tenha eleições Garantir que o Lula seja candidato Nós estamos assistindo aí uma verdadeira perseguição política Não só ao Lula e ao PT Mas ao conjunto da esquerda e ao conjunto dos movimentos sociais Mas evidentemente que a figura do Lula é a figura que hoje Está no alvo desta articulação midiática, jurídica e política Daqueles que estão hoje Que tomaram o poder de forma absurda, ilegal e ilegítima Como foi o governo Temer E nós estamos assistindo uma situação Aonde se busca tirar o Lula da disputa E a grande briga de todos E aqui acho que ficou claro na Frente Brasil Popular É a garantia de que Lula possa participar do processo eleitoral Deixa o povo decidir Essa decisão foi unânime Deixa o povo decidir Deixa o povo decidir Deixa o povo votar em quem ele acha que tem condições De botar ordem do ponto de vista política E retomar do ponto de vista política Um projeto de desenvolvimento e de crescimento Com geração de emprego, com inclusão social E isso está encarnado na nossa opinião Na pessoa do Lula E por isso o projeto é importante Não só o Lula Mas também um projeto por trás Um debate do programa de governo E de que modelo de desenvolvimento a gente quer Então acho que a Frente Brasil Popular tem Agora nós temos que Como eu disse Garantir que tenha eleições Garantir que tenha democracia Garantir que o Lula seja candidato Porque eleição sem Lula é fraude E o terceiro é fazer com que A gente tenha na minha opinião Um projeto claro Do que nós vamos fazer A sociedade está esperando não só Velhas promessas As mesmas promessas Mas dizer claramente E acho que Lula começou bem Ao colocar que vai enfrentar O monopólio da mídia Vai enfrentar o debate sobre a democratização Da mídia conforme está exposto na Constituição Federal E vai fazer um referendo revogatório Para ouvir a população acerca das medidas Que estão sendo tomadas pelo governo ilegítimo do Temer Acho que são sinalizações claras Que temos que ir construindo uma unidade Na esquerda brasileira Porque o que está em jogo sem dúvida nenhuma É a democracia Que infelizmente não só no Brasil Mas em vários países da América Latina Vem sendo atacadas Por essa contra-ofensiva neoliberal Que a gente está assistindo em vários países do mundo E principalmente aqui na América Latina Você comentou que você teve no início Na presidência da CUT Estava no início da ação penal 247 E depois dessa avalanche toda contra o Lula Contra o PT, contra a esquerda Na última pesquisa O Lula aparece em primeiro na pesquisa Na penúltima pesquisa Ele aparece de novo em primeiro na pesquisa E isso deixa eles Sem explicação Porque depois de uma avalanche dessa Todos os dias o Jornal Nacional Falando mal do PT Falando mal do Lula Falando mal da esquerda E aí faz uma pesquisa Onde aparece Lula Com a força que tem E o PT E o PT Com a preferência que tem Isso desorganiza também Isso mostra também De que O PT tem muito lastro político A força que lula O efeito do nosso governo Isso eu acho que tem muito Do legado nosso Queria também que você pudesse Comentar isso Para a militância Para as pessoas que estão nos ouvindo Ou seja, comentar a última pesquisa Sem dúvida Essa é uma Uma pergunta muito importante Porque Eu penso que está caindo A ficha da maioria da população No sentido de que Eles falavam muito Que bastava tirar a Dilma E o PT Que todos os problemas Estariam resolvidos Está cada vez mais claro Para as pessoas Que isso não é verdade E que portanto A situação Depois de tirar a Dilma De forma ilegal E depois de tirar o PT Do governo A situação não melhorou A situação econômica Continua ruim O desemprego continua alto A inflação continua aumentando Ou seja As pessoas começam a perceber As mentiras que foram faladas Há um ano e meio A gente tinha muita dificuldade De dialogar com a população Há um ano e meio Porque a porrada Era muito grande De manhã, de tarde, de noite Todos os dias De madrugada De madrugada No jornal Na televisão Na rádio Ainda continua E o que mais espanta Esse pessoal É que Apesar de toda essa porrada Como você disse Não só o Lula É a preferência Em primeiro lugar Na preferência das pessoas Para a presidência da república Como o partido Dos trabalhadores Isso é muito importante Porque não é só o Lula É o partido dos trabalhadores Que retoma Um diálogo importante Do ponto de vista De se fazer presente Na sociedade brasileira Como um dos principais Instrumentos de luta E de organização Da classe trabalhadora E do povo em geral Daquele povo mais sofrido Do povo que mais precisa Evidentemente De política pública Que mais precisa De propostas claras Que atendam As pessoas que mais precisam Que colocam os pobres No orçamento Porque eles não querem Os pobres no orçamento Eles querem O Estado para eles Para os ricos Apenas por 1% E eu acho que a gente Depois de 500 anos 50 anos só de democracia E dentro dos 50 anos De democracia 13 anos de governo Mostrou o que é possível Fazer Quando se tem prioridade Para os pobres Prioridade para aqueles Que mais precisam Imagina se a gente Conseguisse ficar Os 400 e tantos anos Que eles ficaram no poder O que seria De revolucionário E o que a gente Poderia fazer no país Eu acho que nós estamos Apesar de todos os problemas E as tentativas De impedir Lula Impedir o partido Muita resistência Muita ação Muita gente na rua Para pressionar Garantir a democracia Garantir eleições E de novo Eleição sem Lula É fraude E queremos que Lula Seja eleito Com um programa claro Discutido com o conjunto Da sociedade Através do Brasil Que o povo quer Eu queria lhe agradecer Com certeza Silvana Foi uma das melhores Entrevista nossa Muita capacidade política Muita capacidade De diálogo Saiba que nós estamos Aqui na Secretaria De Movimentos Populares A sua inteira disposição Da fundação Nunca é demais Agradecer aos funcionários Acessores A direção da fundação Que começou esse programa Um abraço a todos Um abraço a todas E eu queria que você E Silvana Fizessem as considerações finais É isso Obrigada Arthur Eu que agradeço a oportunidade Estamos sempre aqui À disposição de vocês Obrigado Agradecer aos funcionários Agradecer aos funcionários